Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais uma vez na série de Omnitrix Simulator Hoje eu quero trazer pra vocês algumas novidades e também falar pra vocês, colocar no comentário sugestões Pra ele adicionar nos próximos Omnitrix aqui ou aliens Na última atualização eu não trouxe pra vocês, mas no Omnitrix clássico Vê adicionando o Abig e o Ditto, que é esse aqui, tá vendo? O Ditto, ou Eden Tá escrito aqui, tá vendo? O boletinho E o Abig, mano Que é esse aqui, ó, vou até clicar pra ver como é esse Abig É, ele não mudou tanto assim Uma sugestão que eu vou fazer pra ele, galera, pra ele modificar é o sistema de fundo aqui Pra colocar o, pelo menos, não deixar esse roxo, tá ligado? Esse cinza, na verdade Cinza, no meu aqui tá um pouco mais escuro, mas parece roxo Mas tá cinza de fundo, pra ele não colocar isso aqui E não tem a transformação ultimate, ó, lógico que é o clássico do Abig, pá Mas seria tão legal se tivesse Deixa eu ver o Ditto Acho que ele colocou meio padrãozão isso aqui, galera Depois eu vou, a sugestão que eu vou mandar pra ele É pra ele trocar o Omnitrix por Omnitrix, tá ligado? Tipo assim, o clássico Eu vou mudar Alien por Alien Aí ficarei mais da hora esse simulador assim Eu vi vocês mandarem algumas mensagens pra mim, galera Quem mandou foi o Jadson Rogério Lima Que adicionou o Abig e o Ditto Eu não fiquei passando tanto assim por todos os Omnitrix Porque são muitos, tá ligado? Deixa eu ver, não recalibrar, ver se tem alguma coisa que é diferente aqui também, mano Já que no outro teve Esse aqui eu não tinha nem mexido nele É Fogo Fato Maca-Aranha Raya Jato Hermosaura é uma certa hora, mano Brainstorm Eco-Eco Cromático Gosma Friagem E fogo Fato Esse aqui eu acho que não Porque tava mais um padrãozinho Ó, tipo esse aqui já volta normal, tá ligado? É o T-Matrix Acho que tem do... Do... Do Friagem, né? Deixa eu ver Vamos ficar aqui Cadê o seu, mano? Eu vou ler alguns comentários de vocês, galera Algumas sugestões que vocês mandaram Mas pode mandar nesse vídeo aqui também Que eu vou tentar fazer um compiladão, tá ligado? Algumas modificações E algum... Se alguém achar algum bug E mandar pra mim reportar Que eu já mando pra ele Pra trazer na próxima utilização Essa atualização Que lançou agora Demorou um pouquinho A última, acho que foi mês passado, mano Demorou um mês Porque ele adicionou 4 No Metrix novo Não, aqui achei O Friagem, porra Aqui Tá querendo ver o Friagem Esse aqui, o fundo Você pode ver que é diferente, ó Tá vendo? É um pouco mais... Mais pra preto, tá vendo? O outro era mais pra cinza E esse aqui Como... O que eu tô explicando pra vocês Seria o quê? O Friagem é azul, tá ligado? A padrão dele Quando ele clicar O fundo fica azul E depois é vermelho Por causa da forma dele suprema, né? Daí fica vermelho Esse aqui Não fica uma cor meio Pra todos os aliens Isso aí Não sei se vai pesar tanto Mas eu acho que não Porque pra mim Já não pesa Então fica mais de boa Deixa eu ver aqui Alguns comentários de vocês Que demais Já testei Essa atualização é demais O lugar de Vilgax Dominitrix Fica com o Dominitrix Esse aqui, né? Uma coisa que eu tenho que ver, galera Eu tava vendo um tempo atrás Eu assisti o... O Omniverse, mano Acho que foi, mano Eu tava assistindo alguns Mas eu tenho que voltar a assistir, mano Tô tentando arranjar um tempinho Porque eu não decorei O nome de todos os aliens Entregado? Eu vou vendo Depois de se instalar Se aparecer algum jogo Eu vou lembrando, ligado? Tipo esse aqui, ó Esse aqui eu não sabia o nome Nem ferrando Porque eu não assisti tanto O reboot assim Esse aqui também Eu não sabia o nome Porque eu não assisti tanto O reboot assim Esse aqui é o que formou A forma Omni-Kicks, né? Aqui o Oficial 10-8 Oficial 10-8 Oficial 10-4 Ultra-T Sectoid O Hatch eu acho da hora pra caramba Tipo o Hatch, tá ligado? Colocar um peitão dentro de um tigre aqui Ficaria da hora pra caramba também Né? Esse último Matrix eu acho muito da hora, mano Deixa eu ver A Cláudia mandou uns negócios meio aqui, ó Matéria Negra Anti-Trix Hatch Mordida Espinhento Cipó Selvagem Contra-Corrente Enxurrada Mariposa Insectoide Demolição Bala de Canhão Acho que era um meio resumo Do negócio inteiro, né? Deixa eu dar um bisu Quer ver aquela última versão Que foi lançada Quer eu botar Alien Omni-United E Omni-Kicks Isso que eu tenho Isso é uma sugestão boa, mano Porque ele Só que eu não sei como ele ia fazer isso Ah, na verdade Eu acho que se ele ia fazer igual Ele fez no Não seria outro Omni-Trix, galera Seria mais tipo assim O reboot tá aqui Vou pegar esse último aqui Né? Seria igual Você pega a forma suprema Você clica uma vez Né? Aí tipo O chama Ele tem Omni-Kicks, né? Ele tem Omni-United De mais Omni-Kicks Deixa eu ver Omni-Kicks Acho que ele tem Porque ele é de um dos padrãozinhos Então acho que ele tem Essas formas Meio doideira, né? É que você digita a chama No negócio Aparece que o negócio Tem nada a ver Ah, se ele vai até a outra forma Ele tem a Naut Ele tem a Kicks E ele tem a Atunado Né? Atunado acho mais legalzinho Fica tudo azul É aquela pedra do outro, né? O chama do O chama Omni-Kicks Ele parece o NRG, mano Igualzinho a NRG Parece que vai sair Alguma coisa assim O Naut Ele já vira um Power Ranger Mas legal Que ele ganha uma bazuca na mão Pra quem já viu Isso daqui Fica da hora pra caramba A bazuqueira dele Né? Tipo, você seria Só clicar aqui E já ia pegar Tras próximas transformações Tá ligado? Bom, não posso clicar aqui Obrigado Aqui Deixa eu ver Mais algumas situações Que vocês tinham colocado Tomara que coloque Todos os aliens Do Omni-Trix Do Omni-Verse Também acho, mano Ele tem que atualizar De quando se transformar Em um alien Aparecer a imagem dele É o que eu tô falando Pra vocês, mano Essas são sugestões Que vocês vão colocar E eu vou tentar mandar No e-mail pra ele Pra ele ver Se ele consegue adicionar Isso o mais rápido possível, né? Ninguém tem outro relógio Que pode ser colocado No aplicativo Outros relógios, mano É de 10 E outros relógios também Eu tinha visto que o cara Colocou um Biometrix É assim? Deixa eu ver O Biometrix É, Biometrix mesmo O nome desse daqui É o do É o do 10 mil, mano Bem 10 mil Que são aqueles dois Que ele cruza, tá ligado? Tinha um X da Xuxa Que aparece Só que o O Ruiz daqui, galera Que tem muito alien, mano Tem uns As aliens de fusão Dele, seria? Porque aparece aqui O nome, ó Insectobraços Diamante Cinzento Aquachama Aquachama? Doideira Será um aquático Com chama? Vocês já viram isso aí, já, mano Quatrossauros Olha as ideias Ficaria legal também, mano Vou tentar mandar isso aqui Pra ele, uma sugestão Todos os aliens Da Matrix do Universo Deixa eu ver com mais Pode ser Tornado no aplicativo Tem uma utilização Ah, esse aqui é do gigante Que eu te falei pra vocês No aplicativo do Minitrix Veio novos aliens Gigante clone E aquele alien Do Outrics do Kevin É tipo um Uma versão de sectoid Olha o que eu tinha falado pra vocês Que eu não sabia o que era, né? Esse o Minitrix aqui Eu achei dado pra caramba Com esses quatro olhos Aqui do Ultra T, tá vendo? Só que o vermelho Ou mais voltado pro Albedo Né? Que deixa diferente Daquele jeito Cadê? Esse o Minitrix aqui Eu achei mais sensível Mano com os outros Esse aqui Da Zinha Único Eu tava com dúvida, né? Eu nem poderia ter adicionado O Omni Kicks Sim Way big Dito agora Mariposa é a versão do Kevin É mariposa o nome desse aqui? É, o pezinho parece bem mesmo Do insectoid Deixa eu ver Vou adicionar uma forma Omni Kicks no relógio Papel de fundo Quando adicionar o Omni Kicks O alien aparece no papel de fundo Ele atualizou com a forma Com a madura Ele poderia ter fazido Contração Galera Isso aqui Para adicionar Para adicionar algumas formas Para adicionar o Omni Kicks Novo É diferente, mano Ele tem que modelar O Omni Kicks inteiro Por isso que eu tô falando pra você Acho que a próxima tradição Que a gente tem que fazer É modificar O fundo Quando você clica Para transformar, tá ligado? Isso que tem que modificar Acho que o Omni Kicks Acho que não tem nem espaço Mais ali, mano Não sei como que vai De mim Vai exigir o tamanho Deixa eu ver mais Claro, você pode ver Tem mais dois Pode ter arraiajado Ele poderia virar o Omni Kicks E virar o Omni Kicks Ou Omni Naut Deixa eu dar um bizu aqui Ó, tipo aqui Esse aqui é o Omni Nautical Não tem mais espaço Para adicionar o Omni Kicks Ou ele diminuía tudo isso aqui E adicionava mais uma Mais uma retinha Para a direita, ligado? Mas assim Assim eu acho que tá da hora, mano O que vocês acham? Não precisa aumentar tanto assim, mano Só nesse padrãozinho Eu acho que foi da hora pra caramba Aquele lobo É mordida Diversão do rato Só que o do Kevin É aquele inseto Eu não sei o nome dele Deixa eu ver aqui Agora tem um ídolo Cara, o gigante Eu achei muito da hora Deixa eu deixar no gigante Aqui na tela Enquanto eu vou olhando Pro Grand 2 Prime Não tem disso É que é o celular Ah, o do Reboot Não seria Vilga Que seria Gax Mas Não daria na mesma Eu acho que Dali não é mesmo Dali não é mesmo Só que o do Reboot Ele é menorzinho, né? Eu achei meio esquisito, mano Porque o do primeiro lá Era bem anabolizado Gigantesco O bichão Esse aqui é mais Padrão de todos Tá ligado? Aí, deixar aqui Deixa eu ver Como mais tem esse dúvida Direcionar mais o Minitrix Aí no final Ele começa a fazer O fundo de cada transformação É, a ideia que eu falei, mano Aí falta, por exemplo Do Benzarro Nigaben E acho que do Cara, do Med Medben tem, mano Não tem? Não, o Medben tem O Benzarro não tem E nem no Nigaben também não tem O 23 tem, ó O 23 tem Ah, então faltam mais dois, galera Benzarro Nigaben Não necessita Porque não muda muita coisa Mas poderia adicionar Os do filme também Tanto do criança Quanto do adolescente Não sei A cópia do Hatch Atualiza Os agora Faz evolução do Fantasma Versão 2 É, ele tá mandando outras coisas Caramba Cara, tem o do 10K E do 10.000, né, cara Igual que tem no Fight Game Seria mais dois Minitrix também Dois são quatro Minitrix, mano Pra adicionar Caramba, que da hora É o que eu falei pra vocês Eu curto pra caramba isso aqui Eu vejo que vocês apoiam pra caramba A série de Omnitrix Simulator Que eu acho que esse aqui É um dos melhores que tem É 3D e tudo mais Então fica doido Então, galera Vamos lá Finalmente Coloca nos comentários aí Esse aqui vai ser um evento de vídeo Mas coloca nos comentários aí Qual que O que tem que vir Na próxima atualização Do Omnitrix Simulator Coloca aí Eu vou fazer um compiladinho E vou mandar tudo pra ele Pra modificação Ou algum bug Que você acaba achando Curtiu, chequei, like Obrigado, inscreve-se no canal Até o próximo vídeo Fui